Tô cheio de ódio e tribolado com o Zé Fofinho Que só quer atrasar e ver o lado ruim dos amigos Só sabe alimentar querendo criticar nossa voz Mas quando a chapa esquenta ele vem e fala que é nóis O bonde tá bolado só na ativa só na mil grau Com dinheiro no bolso os olho grande passa mal Dando um rolê na quebrada sempre na atividade Relógio, pulseiro e moto, cordão 18 quilates Os bico prestam o olho quando os mano tá na missão Vai conversando piado falando mal dos irmãos Mas os mano tem conceito com todas as comunidades Trazendo bonde da paz, justiça e liberdade Tô cheio de ódio e tribolado com o Zé Fofinho Que só quer atrasar e ver o lado ruim dos amigos Só sabe alimentar querendo criticar nossa voz Mas quando a chapa esquenta ele vem e fala que é nóis Seu traidor sai pra lá, abandona, mete o pé Porque você vacilou e todos viu de qual é Quando a chapa esquentou foi o primeiro a correr Abandonou a missão e começou a temer Jogando conversa fora, apagando de gatão Dizendo que é o tal, falando que é o patrão Segura o moleque porque ele é bicho feroz Mas quando atacar com os monstros é bola e muda de voz Sua missa caiu, mandato já estourou Agora não tem jeito, se pegar não vai ter caô Mas sua missa caiu, mandato já estourou Agora não tem jeito, se pegar não vai ter caô Tô cheio de ódio e tribolado com o Zé Fofinho Que só quer atrasar e ver o lado ruim dos amigos Só sabe alimentar querendo criticar nossa voz Mas quando a chapa esquentou ele vem e fala que é nóis Tô cheio de ódio e tribolado com o Zé Fofinho Que só quer atrasar e ver o lado ruim dos amigos Só sabe alimentar querendo criticar nossa voz Mas quando a chapa esquentou ele vem e fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Obrigado.